Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. E aí, molecada, beleza? ICWOLF aqui com vocês com mais um vídeo, estamos aqui em Dash novamente com vocês, molecada, e voltei aqui a postar o loot da semana, que estava meio complicado pegar os arquivos lá no outro PC e mandar para cá e o bagulho estava doido, então vamos voltar aqui, iniciando aqui novamente dessa semaninha que tem fogote. Dano de fogo e de vácuo tranquilamente, foi facinho, mamão com açúcar, até solei ele aí para vocês da manhã, voltei com a série do solo também. Outro aviso que eu vou mandar aqui para vocês é um aviso que alguns de vocês estão falando que meus vídeos estão travando, eu testei aqui no meu PC, não travou, e não, no meu celular também não travou. De alguns também não travaram, então não sei o que está acontecendo, mas enfim, vamos aqui para o loot do Arcano, rapidinho, vamos ver. O que dropou? O Plano C, mas que bosta, eu já tinha Plano C, velho. Por exemplo, eu tenho todas as armas exóticas aí dessa época, então vamos para o próximo aqui, vou falar a verdade para vocês, que aqui está o Titãzinho, vamos ver o que vai vir aqui para ele agora nesse exato momento. Mas voltando aqui, falando do aviso que está travando o vídeo para vocês, que é o seguinte, os vídeos estão 1080p aí agora no canal, então de repente vocês estão assistindo 1080p e por isso que está travando, porque de repente a internet que vocês tem, tem que esperar um pouco para assistir o vídeo, ou o PC de vocês também não está rodando em 1080p, é só diminuir aí a resolução do vídeo para 720p, que é a que eu usava antigamente, entendeu? Então talvez seja isso, ou se não for isso eu vou tentar ver ainda se vocês puderem ajudar aí no feedback aí embaixo, ver se é isso mesmo, se melhorou, beleza, se não melhorou, beleza, que eu vou tentar arrumar, beleza? Beleza, então vamos aqui para o Luchy, vamos ver aqui, roda a hora de que tira, não, é um engrama, é lendário, fazer o que, mas tá bom, né? E isso aí eu acabei deixando no final, que para quem assistiu o Solando, o Anoitecer está aí, solo, de boinha, matei o fogote sozinho, fiz a raid, nossa, raid, não, não é raid, fiz o Anoitecer inteiro sozinho, e com a minha caçadora sem resplendor, sem nada, porque a caçadora não revive, né? Então, e acabei conseguindo aí de boinha, tranquilo também, não foi tão difícil não, eu quero ver quando chegar o Omnigo ou algum do tipo assim, eu vou me lascar legal, mas eu vou tentar trazer para vocês do mesmo jeito, beleza? Mas só de boa, eu acho que não ganhei nada de boa com ela também, mas eu vou trazer para vocês também no final isso daí, porque de repente vocês não querem assistir o Solando no Anoitecer e de repente vocês vão perder o Luchy, e aí vocês podem ver o Luchy, acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer, acho que vocês estão entendendo o que eu quero falar, né? Mas enfim, vamos aqui ver o que veio para a caçadora, para quem não assistiu o solo, dá para ver aí, e o Segundo Express aqui não passa, mas aqui já vai rolando, vamos ver a roleta do Silvio, opa, pegou mal isso daí, mas enfim, vamos ver aqui, 95 baixas, olha lá, nossa senhora, matei quase 100, e aí, verdade, velho, olha isso, A verdade, eu posso trocar para a minha, porque se não me engano a minha é 331, essa é 365, ótima arma, aí para quem não tem uma Galahorne, desculpe, mas essa daí também é muito boa, não é igual Galahorne, mas também serve aí para matar bastante inimigos aí, e o perseguidor dela é um dos melhores aí que você pode usar, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, dê aquele like, dê aquele favorito, se inscreva no canal, molecada, valeu, falows e fui!